Com os números que nós temos, se você me dá o seu celular, eu vou te mandar, você vai se impressionar. Eu sou o prefeito que mais pagou dívida na história dessa cidade, 2 bilhões e 800 milhões. E eu tenho administrado essa cidade na maior enchente, na maior seca e na Covid. Ainda assim, nós temos os melhores resultados que eu possa te informar aqui de todos os tempos que eu tenho visto ultimamente. Só que eu administro uma cidade que é muito complexa. É uma cidade que tem muitos problemas. Nós admitimos os problemas da cidade, mas nós já melhoramos muito. 2 bilhões e 800 só de pagamento de dívidas anteriores para um investimento de 1 bilhão e 700. Tudo que eu já emprestei, nós já pagamos.